E aí galera, salve galera! Muito obrigado por ter deixado o like aí, vamos jogar mais um pouco aí de RetroArch online na versão do PC. Criação do TMI emulador, geração arcade e JP. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Está pronto para jogar online, hein? Está pronto para jogar. 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 Está muito linda. Vamos lá. 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 Oh, é a primeira vez. Eu vou pegar algumas rom que eu tenho Pack de 4 player, que nem Capitão Comando Os outros jogos diferentes E vou jogar dentro da pasta Então ali eu vi que tem uma pasta FB-1000 É só jogar lá dentro que ela já reconhece lá Só não vai ter animaçãozinha, entendeu? Vai ficar tipo uma foto só parada Mas depois eu vou ver como eu coloco a animação ali Ou qualquer coisa eu crio uma e jogo lá dentro Só as basiquinhas, mas o restante O emulador tá funcionando, cara Tá ótimo, mano Nem quero a versão 1.9.0 Dessa versão desse aqui que eles fizeram Lá eles mostraram 1.9.0 E não é porque eu tentei funcionar Pra quem tava na 1.9.0 funcionou Então aqui a gente joga pros cards do Recalbox Que é os cores que o BK fez, mano Dá pra jogar de boa, mano Então dá pra jogar tranquilo, mano É difícil fazer um quarter E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vou ver se eu consigo bugar ele aqui no campo. Tem que ser jogado pra cá. Tchau. 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 Tem que agarrar ele. Tchau. 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 Ah, que merda! Ah, que merda! Ah, que merda! Ah, que merda! Mais um já foi... Tá dando os pixels na minha placa de vídeo? ou é a memória do computador e aí e aí e aí e aí O que é isso? 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 se eles entrarem no meio eles morrem aqui os bichos lá nas costas não bater ah agora a campanha funcionou quem for pegar o incit aí é só resgatar o código aí ó e ganhar dinheiro quem tem campanha o incid aí é só resgatar aí ó cada vez que eu fazer live é só assistir vai acumulando os pontos do final do mês vocês troca aí é dólar australiano vocês ganham aí na faixa de uns 140 160 reais mais ou menos aí ó vou começar a fazer a live com incid aí ó para a galera e resgatar aí é só assistir a live aí resgatar o código olha o código na live aí não pode pegar de outro stream tem que pegar do mesmo stream até terminar a live e se pegar outro aí perde o que resgatou é cento e poucos reais por mês que vocês pegam aí de resgate também eu ganho um pouquinho também aí dá para juntar um dinheirinho montar uma maquininha aí algumas vezes aí ó as maquininhas simples aí a 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 cada cinco minutos eu acho que aparece o código do instant aí ó só fazer o cadastro lá e resgatar seus códigos aí e ganhar de a 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